Música Fala galerinha do Estúdio Nerd, hoje eu estou aqui com o Cubo Mágico E eu vou estar mostrando para vocês como que faz dois desenhos Bom, são praticamente desenhos no Cubo Mágico Que a gente chama de xadrez e de centros trocados Sendo que a gente não troca os centros A gente só organiza os cantos para parecer que estamos trocando os centros Bom, vamos girar duas vezes a parte de cima e duas vezes a parte de baixo Tanto faz os lados, porque quando é duas vezes dá no mesmo E agora vamos girar duas vezes em ambos os lados Ou seja, direita e esquerda Agora nós vamos virar o Cubo para o lado E novamente girar duas vezes direita, duas vezes esquerda Tanto faz se aproximou para baixo E está aí o nosso xadrez É muito fácil, gente Está vendo? Para voltar vai ser a mesma coisa Duas vezes em cima, duas vezes embaixo Duas vezes direita, duas vezes esquerda Gira o Cubo Duas vezes direita, duas vezes esquerda Ok, galera? É muito fácil isso Bem simples, está vendo? E aí Ok Vamos dar uma revisada aqui Bom, agora para fazer os meios trocados Organizar os cantos para isso A gente vai fazer o seguinte Dêem uma olhada aí no vídeo É bem fácil, olha só É só vocês jogarem a esquerda e a direita para cima uma vez A parte de cima e a parte de baixo para a direita uma vez Então vai virar Então vai virar uma vez cada um E girarem o Cubo para o lado No caso que eu girei para a esquerda E vocês vão ver que ali tem os meios branquinhos Vocês vão pegar os lados brancos e juntar E aí girar de novo o Cubo e fazer a mesma coisa Está vendo que ali está vermelho Vocês vão alinhar com os cantos vermelhos E está pronto Para voltar Vocês vão escolher uma cor Por exemplo ali o verde Vocês vão pegar a parte de cima e a parte de baixo verde E alinhar com o meio verde Que está logo ali do lado Então a gente vem e alinha E agora ficou dois branquinhos ali Ficaram dois branquinhos E a gente alinha eles com o meio branco Que está logo embaixo A gente joga para baixo E agora a gente vai pegar a parte de cima e a parte de baixo do branco E alinhar com esses meios brancos aí Agora a gente vai virar o Cubo E fazer isso novamente Bem fácil E aí Bom gente é isso Vocês podem ver que foi muito fácil Então se vocês gostaram Deixem seu joinha Se inscrevam no canal E é isso aí galera Valeu E aí E aí E aí O que é isso?